É inevitável a gente tocar no assunto, porque hoje você é treinador de frequência, mas já se envolveu em algumas polêmicas aqui, e isso ainda gera alguma resistência do torcedor. Eu queria que tu deixasse um recado, principalmente para essa parte da torcida que ainda tem uma resistência por o que aconteceu, principalmente com o Sérgio Palaoro, que foi presidente da Chape. Bom, primeiramente eu vou falar esse assunto e eu espero que seja a primeira e última vez que a gente fale sobre isso. Até porque quem não discutiu com o futebol aqui nessa sala joga a primeira pétala. E o meu pai me ensinou uma coisa, quando a bola rola ele não desconhece o irmão. De noite nós vamos ter que jantar junto lá com o pai, mas quando o jogo começar o povo vai comer para tudo que é lado. Em 2015 eu era treinador do Internacional, e o Ney pode confirmar isso porque o Ney estava junto comigo. E nós íamos jogar aqui Internacional e Chapecoense. E nós tínhamos sim uma diferença, eu e o Sandro. E aí através do Ney, através do Cadu, que Deus o tenha, do Xandir, que é outro que Deus o tenha, o Maurinho também, que é uma pessoa fantástica. Mesmo nessa recepção aqui, nessa zona mista, aqui antes do jogo do Internacional. E muitos de vocês viram, você acha que não viu isso porque você é mais novo, mas os nossos dois acompanhados aí viram. Nós tivemos uma reunião, marcamos um fim, conversamos depois, e a partir daquele momento acabou qualquer indiferença, ou qualquer diferença que nós tínhamos eu e o Sandro. E eu tenho um respeito muito grande para o Sandro Paulo. O Sandro foi o maior presidente da história da Chapecoense. E eu dei um respeito sim. E a partir daquele momento, a gente fez as pazes, colocamos uma perna nas diferenças, conversamos, através desses amigos, que também estavam interessados, que a gente tivesse essa política de boa vizinhança. Combinamos que qualquer resultado do jogo, e aquele jogo a Chapecoense ganhou de 1 a 0, do Internacional, ou do Ananias, um grande golaço do Ananias, um grande gol com o Ananias vezes no segundo tempo. Depois, a partir disso, nós nos encontramos em Porto Alegre, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, campeã catarinense, e o Internacional campeão gaúcho. Conversei com o Sandro, sempre foi uma pessoa amável comigo. Empatamos o jogo lá 0 a 0, se eu não me engano. Ainda o goleiro Danilo pegou um pênalti no final, cobrado pelo Paulão. E aí, até eu brinquei um pouco com o Sandro, quando nós íamos jogar aqui com o Vitória da Bahia, que eu já tinha saído Internacional, e o Sandro estava com uma suspensão e não podia participar no estádio. E ele me liga, no hotel, e disse assim, Ah, já, eu não vou no estádio para não te ver, tu sabe disso. Tanto que em Porto Alegre tu foi lá me receber, entendeu? Eu estou suspenso, eu não posso estar no estádio. Aí eu brinquei com ele, falei, Sandro, eu fiz as pazes com você, eu nunca mais consegui ganhar da Chapecoense. Eu só perdi, empatei, oxalá que hoje a gente consiga ganhar, porque a gente estava precisando. O Vitória estava brincando contra o rebaixamento. A Chapecoense tinha tido um feito histórico na quarta-feira, tinha ganhado do Estudiantes de La Plata, se não me engano, tinha na final da Sul-Americana. E a gente veio aqui e ganhou o jogo 4x1. Uma coisa inacreditável, que o jogo, com 20 minutos, estava 4x0. E nós acreditávamos, nem nos melhores sonhos nossos. Pelaquele time que tinha a Chapecoense, pelo treinador que tinha, o Caio Júnior, que era uma pessoa que eu tinha um respeito muito grande. E tem um cara que jogou comigo, jogamos junto no Internacional, eu e o Caio. Foi meu companheiro de clube. Então, gente, futebol é dessa forma. Eu espero que esse assunto seja encerrado. O meu respeito pelo Sandro e pela família é muito grande. Tudo que o Sandro fez aqui sempre vai ser lembrado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Continuo a dizer para vocês, é o maior presidente da história, e acho dificilmente um presidente repetir as conquistas que teve o Sandro à frente da Chapecoense. Então, a partir desse momento, a gente tem que pensar no clube, tem que pensar na instituição. Qualquer quesila, qualquer coisinha tem que ficar do lado. A instituição chapecoense, a cidade de Chapecó, a região toda, está acima de qualquer pessoa, de qualquer vaidade. Hoje a Chapecoense é muito grande. Hoje, se você for lá em Dubai, já foi a Dubai? Não, nunca foi. Tem muito camelo lá em Dubai. Até os camelos lá conhecem a Chapecoense. Você anda lá em Dubai, os camelos pedem camisa da Chapecoense. Então, a Chapecoense hoje é conhecida mundialmente. O nosso respeito é total para essas pessoas. Então, quero que fique claro isso. A gente fez as pazes em 2015. Em 2016, aconteceu essa tragédia. Até o nosso amigo ali foi que estava comigo, estava no aeroporto, em Curitiba, né? Nós fomos jogar Curitiba e... Vitória. Vitória e Curitiba. Salvamos o Curitiba nesse jogo. Ganhamos 1x0. Salvamos o Vitória, ganhamos 1x0, gol do Di Marinho. Acabou o jogo, eu estava indo a Porto Alegre. Cheguei no aeroporto, era por volta de umas 3 da manhã, né? Aí encontrei o nosso amigo, desculpa o nome, esqueci o teu nome. Érico. Encontrei o Érico. E ele, como um bom torcedor da Chapecoense, chega no aeroporto, ele disse assim, isso aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele disse que não, teve uma tragédia. Foi uma tragédia com o quê? Foi um choque muito grande para todos nós. Podia ser nós. Porque nós estamos todo dia em cima de um avião, em cima de um ônibus. 13 horas de ônibus, 10 horas de avião. Podia acontecer com vocês na imprensa, como aconteceu com o mundo. E a gente também é solidário com a imprensa. Foi uma tragédia, uma coisa que aconteceu no futebol, uma coisa inespercável. Nunca aconteceu. Porque eu me lembro, teve uma época do Torino, mas isso há 50 anos atrás. Se não me engano, no Torino aconteceu isso, no Torino da Itália. Então, foi um choque muito grande. E o Hélio estava lá, e ele que me passou a notícia. Para mim foi uma tristeza muito grande. Porque, acima de tudo, eu tinha muitos amigos aqui. Muitos amigos. Os jogadores, o segurança, a diretoria. Nós sempre se falava. Agora, quando nós entravamos dentro do campo, cada um queria defender o seu lado. Isso faz parte. Então, eu espero que isso esteja resolvido. Volto a dizer, a instituição está acima de todos. Daqui a 500 anos, a Chapecoense vai existir. Isso é importante. A Chapecoense é do povo de Chapecó, é da região, é da cidade de Chapecó. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. E a gente conhece. Sabe o que representa esse clube. Então, eu acredito que esse assunto aí já estava superado. Já tinha se passado um ano. Foi em 2015, aconteceu a tragédia em 2016. E eu espero que as pessoas venham com paz no coração. Sem mágoa. A Chapecoense é muito maior. A instituição é muito maior. E é isso que a gente tem que pensar nesse momento. E quem não discutiu por futebol? Quem não brincou? Quem não discutiu? Às vezes você brinca. Eu, quando fui trabalhar no Internacional, tive um problema muito grande. Eu roubo o Internacional, a minha filha é gremista. Aí eu jogo o primeiro Grenal. São convivências que a gente precisa entender o futebol. Por isso que o futebol é apaixonado. O futebol, o esporte, é mais apaixonante. Por isso que o futebol é a paixão do brasileiro. Por isso que o futebol é a paixão da região. Então, é isso que a gente vai fazer. E não tenho dúvida nenhuma. A gente vai fazer o nosso trabalho de corpial. E esse é um desafio. Representar essas pessoas. Representar o Sandu, o Maurinho, o Cadu. O segurança lá, o Van Dane. O Jandir, o Caio Júnior. E a responsabilidade nossa está grande. Quando a gente passar nesse bestiário aí, antes do jogo, a gente tem que olhar. E pelo menos tentar fazer igual o que esses caras fizeram. Só isso.